Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se oferece mais uma aventura, galera. Dessa vez eu trago pela primeira vez no canal Project Zomboid, galera. Um jogo de sobrevivência zumbi que, na minha opinião, eu joguei um pouco antes de gravar. Ele é o jogo que mais combina com Walking Dead, é o jogo mais realista, se eu posso dizer assim, de zumbi, cara. E ele remete, cara, a uma sobrevivência zumbi insana, intensa e você tem que sobreviver a qualquer tipo. Não pode deixar um zumbi chegar perto de você, cara, porque se chegar um ou mais zumbi, um ou dois, já é o limite para você morrer. Olha isso, cara, vamos lá. Então, galera, vamos começar a jogar no modo solo. Eu vou entrar no cenário Initial Infection, modo normal. Esse aqui remete à primeira semana do Apocalipse Zumbi no jogo, ou seja, os zumbis, ele mostra aqui, pequenas hordas. Os zumbis recentemente infectados, eles têm os seus sentidos reduzidos e migração limitada, ou seja, eles estão começando a aprender a ser zumbi. E o mais interessante do jogo é que tem o modo First Week, Six Months Later e Survival, ou seja, uma semana depois, seis meses depois e sobrevivência. É quando acontecem as imensas hordas e vamos... uma etapa de cada vez, cara. Vamos conhecer o game e vamos começar no modo normal, galera. Vamos lá. Seguinte. Vamos escolher a cidade de Moldrol, qualquer cidade aqui, tudo bem. Vamos botar o nome do nosso cara de andarilho. Bota o sobrenome dele qualquer. E vamos aqui fazer um nosso charzinho aqui, rápido. Botar um tipo de cabelo qualquer aqui. Baldspot, barba cheia. Ótimo. E vamos nessa, cara. Agora, o mais legal do jogo, você pode escolher as profissões dele. Você pode ser desempregado, você pode ser mendigo, andarilho, você pode ser um bombeiro, policial. Cada um tem os seus skills, atributos específicos. Mas calma. Vamos lá. Deixa eu pegar um atributo qualquer, galera. Eu queria pegar policial, só que você tem que jogar com as skills. Então vamos começar com o Lumberjack, que você já começa com dois de arma perfurante, de habilidade e mais um de força. E não pode manipular machado, isso que é bom pra cortar as árvores. Ok. Preparados, esses são os tempos finais. Não existe esperança na sobrevivência. O jogo, ele se pauta na seguinte situação. Você vai entrar pra morrer. Agora, ele mostra. E assim, foi assim que você morreu. Quanto tempo a gente sobrevive. É o que a gente tem que tentar fazer nesse jogo. Sobreviver o máximo tempo que puder. Porque como eu falei, quando você vê um zumbi, muita calma, muito perigoso. Agora, se ele te ataca, meu irmão, você pode ter certeza que você vai morrer. Tá? Você vai morrer. Agora, se tem um ou dois ou três ou mais chegando junto, cara, é melhor correr. Não adianta encarar. Vamos nessa. Ok. Começamos aqui. Nossa casa, acredito. Primeira semana de infecção zumbi. Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer? Vamos começar a catar todas as coisas. A gente começa com o inventário. Mochila, calça, colete, sapato, água, batata frita. E no chão, aqui o inventário. Aqui tem os crafts dele. Carpentaria, cozinhar, coisa médica, sobrevivência, elétrico, de fazenda. Ou seja, você tem um monte de skill. E pra você aprender elas, ou você faz elas na prática, ou você estuda. Tem livros que você pode achar nas casas e perder o tempo ali estudando. E vamos lá. Essa aqui é a nossa vida. Nossas habilidades do começo. E vamos lá, cara. Idade. 27, sexo masculino. Uma idade mesmo. Peso 80. Não, eu sou mais leve que isso. Tenho 70 quilos. Vamos lá, cara. O que temos aqui no nosso armário? Ah, lençol. Já vou pegar o lençol. Não. Sapato, saia. Ou bichar saia? Não, melhor seguir assim. Ok. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Os livros. Culinária para principiantes. Cara, depois eu pego esses livros. Eu quero achar uma arma agora. E aqui você pode dar zoom out. Só que você não vê nada. Ok. Taco de beisebol. Ótimo. Pega ele. Cigarro, videogame, lençol. Não, lençol eu vou rasgar eles, cara. Vou fazer rips para poder usar como bandagem, cara. Dá para fazer corda também. Ok. Tem um rádio ligado aqui. Dá para ouvir alguma coisa nele? Mudar estação, de repente. Nada. É melhor desligar. Para não dar problema. E vamos lá. Na geladeira ainda tem comida fresca. Porque ainda tem energia. Eu preciso dizer que na primeira semana ainda tem luz elétrica nas cidades. Depois de uma semana já começa a ficar assim. Seis meses. Uma semana já não tem mais luz nenhuma. Então vamos pegar aqui a banana. Vamos pegar aqui, sei mais do que, água. Vamos pegar laranja. Pimentão. Vamos pegar um abacají. Vamos pegar frutas, cara. Para depois a gente cozinhar. Para não ter que cozinhar, entendeu? Ok. Na casa já não tem mais nada? Tem mais alguma coisa para cá? Ah, tem um banheiro. E aqui a gente consegue pegar bandagem. Algodão. Isso é bom ter. Lençol. Eu vou fazer uma ripsheet. Que é tipo uma bandagem. E por enquanto está de boa. Está de boa. Está de boa. Então vamos lá. Tem mais algum cômodo que eu não tenha explorado? Ah, esse aqui. O que temos aqui? Mais um quarto com armário. Meia CD. Pistola. Ó. Ótimo. Já começamos bem, galera. Uma pistolinha aqui. 9 milímetros. Não é muito difícil achar munição. Quer dizer, não é tão... Não é tão raro achar munição 9 milímetros nesse jogo. Pelo que eu dei uma jogadinha antes. Tá? Então vamos seguindo. Em frente. Vou equipar logo esse taco de beisebol na mão primária. Isso. Vamos ver se na cozinha tem uma faca. Porque a faca é uma das melhores armas que tem no jogo. Ó. Faca de cozinha. Vamos equipar na mão auxiliar. Vamos levar a faca de manteiga também, cara. Porque... E abrir duas latas também é bom levar. Então, galera. Olha só. Dá o zoom out. Vocês conseguem analisar que tem vários zumbis na região. Como se fossem seus vizinhos. Infectados. Então vamos mostrar pra vocês como é que se mata um zumbi. Ou morre pra um zumbi. Vamos matar esse aqui. Tem a opção, cara. Do combate. Você chegar na espreita. Andando assim, ó. E quanto mais tempo você carrega o taco de beisebol. Maior vai ser o dano. Ó. Ele me viu. Calma. Bate. Caiu no chão. Aproveita e bate. Vira nele. Vira pra ele, cara. Aqui, ó. Toma. Fica aí. Toma. Morre. Ótimo. Morreu. Quando ele grita assim, que morre. Uma coisa legal de mostrar, galera. É que no canto da direita. Que não tá aparecendo agora. Quando ele... O boneco. Nosso charra. Ele tem uns status ali. O legal desse jogo. Que cada personalidade varia muito. Por exemplo. Uma vez eu joguei com uma mulher. Que ela tava menstruada. Ela tava com cólica também. Então, tipo. Isso afeta os sentidos dela. E o susto, cara. Quando o player vê uma horda de zumbi. Ele se assusta. E sai correndo. E fica apavorado. E não consegue bater direito. O jogo é bem real. É muito próximo de uma sobrevivência zumbi. Em forma de jogo. Vamos lá. Vamos seguir pra cá. Talvez pelo gráfico ser um pouco mais simples. Eles conseguem investir em uma profundidade absurda do game. Essa aqui é a nossa casa. Ok. Vamos tentar achar alguma loja de arma. Ou alguma polícia. Essa aqui é uma região residencial. Pelo que parece. E vamos lá, galera. Olha só. Mais uma vez. Ó. Ó. O boneco assustou. Tem um zumbi ali, ó. Deixa o zumbi ir na minha direção. Ele não se assusta muito porque ele é... Ele é lumberjack, cara. O cara é lenhador. Pronto. Derrubamos aqui o zumbi. E vamos em frente. Ó. Estão ouvindo esse barulho? Zumbi dentro da casa. Tem dois zumbis presos na nossa casa. Será que tem alguma coisa valiosa aqui, cara? A gente pode tentar pegar o zumbi. Abrir a porta pra eles. Ou não. Não se apavore. A gente pode fazer uma outra coisa mais interessante, cara. Tá vendo essas barricadas aqui? Pessoas tentaram se proteger aqui dentro. Tem muito zumbi aqui dentro. Tem muito... Não é uma boa ideia entrar. Acho que não vai ser uma boa ideia, não. Tem zumbi pra caramba, cara. Todo mundo nessa casa ficou infectado. Então, paciência pra vocês, cara. Paciência que eu não tenho arma pra matar vocês aí. Boa sorte aí. Boa festa. Ó. Tem um zumbi aqui na frente. E o coração fica palpitando porque ele tá nervoso que viu muito zumbi. 3, 2, 1 e... Toma. Derruba ele, cara. Derruba ele, meu irmão. Esse aqui é forte, hein? Zumbi forte. É quase que ele me pega. Prepara e bate. Bate, cara. Isso, caiu. Agora vamos pisar nele. Quebrar ele. Pronto. E as armas, elas deterioram com o tempo. Aliás, nossa arma já está ficando ruim. Taco de beisebol. É bom achar uma oficina pra pegar prego e fazer uma spiked bat. Um... Um... Tipo um taco com pontas de prego na frente. Vamos lá. Opa. Estou ouvindo um zumbi. Tem zumbi batendo aqui. Olha a impressão minha. Tá tudo escuro, cara. Essa casa tá toda escura. Olha, galera. Mochila de campismo. Quanto que tem de espaço? 20. Capacidade. E essa aqui? Nossa mochila aqui tem quanto de capacidade? 15. Essa aqui tem... Ah, rapaz. Eu vou trocar. Pela mala. Mala de campismo é muito melhor. Pronto. Botei. Agora tem que substituir tudo. Bota nas costas. Ótimo. Temos mais espaço agora pra poder carregar as coisas. E vamos aqui, cara. Ó, tem um zumbi aqui no chão. Vamos pegar fósforo. Ótimo. O que mais nós temos aqui, cara? Aliás, deixa eu fazer uma comida aqui. Aproveitar. E vamos cozinhar alguma coisa. Tira de bacon. Aproveita que tem uma cozinha aqui com fogo ainda. Vamos usar a faca da cozinha pra cortar o bacon em fatias. E vamos agora fazer... Um ovo. Pra gente. E vamos fazer um ham slice. Vamos cortar a carne de fiambre aqui. Ótimo. Ok, galera. Acho que aqui a gente já conseguiu pegar o que a gente precisava. Eu quero achar uma casa que tenha uma... Espécie de armazém ou prego pra poder fazer o spike in bat log, que é uma arma mais forte do que essa. E olha essa casa aqui. Pegou fogo, cara. Será que tem alguma coisa nela? Tudo... Não. Já era. Tudo pegou fogo. Vamos descendo pra cá. Tem uma grande tenda aqui. O que pode ser isso? Opa. Tem um zumbi aqui. Prepara pra porrada. Vamos puxar a faca, galera. Vamos puxar a faquinha. De cozinha. E vamos pegar esse zumbi. Cadê você? Vem, cara. Vem, cara. Fica tranquilo. Eu só vou te matar. 3, 2, 1 e... Ai, caramba. Não morre assim tão fácil. Que isso, cara? Vai, pega ele. Pega ele. Vamos. Derruba com a faca. Nossa, que faca fraca. Não, 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 não. Quase que ele me acertou. Não, 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 não. Ah, matei. Finalmente. Achei que ia tomar uma porrada, cara. Tudo bem. Aqui tá o nosso XP. O pano, o level 14. É uma espécie de loja. É um mercadinho. Ótimo. Olha, tem um zumbi no mercado. Bota taco de beisebol. É o dono do mercadinho. Olá, senhor Manuel. Tudo bem? Eu queria comprar uma... Um pouquinho de gelo. Pode ser? Tudo bem? É assim que eu pago? E tem outro aqui. Morre. Ah, ele levantou. Ele tá vivo. Meu Deus, ele tá se arrastando. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Quase que me arranha. Caramba, cara. Olha, ambiente fechado é um perigo. Calma, segura. Segura. Calma, calma, cara. Pega ele aqui. Cabeçada. Isso. Matou? Agora você. Amassei. Toma, bandido. Toma, bandido. Pisa nele. Pronto. Ótimo, galera. Tudo bem. Vamos pegar um pouco de sal, que é bom levar. O que mais a gente tem aqui? Gelo. Já não tem mais gelo, né? Há muito tempo, imagino. Alho porra. Só tem comida aqui. Não tem nenhuma arma aqui atrás do balcão, de repente. O que ele tem aqui no balcão? Nada. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Aqui atrás tem alguma espécie de... Ah, isso que eu precisava. Ah, é só estoque de comida. Não tem nada de prego. Oh, caramba. Tudo bem. Vamos sair pelos fundos. Ó, tem um zumbi aqui atrás, parado. Nossa, o chá tá assustado. Tá meio adrontado. Vamos sair daqui. Esse aqui é tipo mercadinho da região. Tô procurando uma casa. Que tenha oficina. Ó, Courtman Medical. Tem algum lugar de médico aqui, cara? Opa, zumbi. Toma. Marcela. Ô, rapaz. Tô me acostumando com o sistema de combate. Você tem que apertar o Ctrl, mas tem que mirar no lugar certinho. Pronto. Finalizamos ela. Entra na corte. Fechou. Ó, tem que zumbi ali. Eles ouvem, tá? Ok. O que temos aqui? Revista. Caneta. Hum. Deve ter coisa de hospital. Ah, antidepressivo. Ótimo. O que mais? A gente vai pegar analgésico. Pandagem. Wipes. É bom ter com álcool. Ansiolítico. Reduz o pânico. Desinfetante. Olha, muita coisa médica que vai servir pra nossa sobrevivência, cara. Calmante. Ligadura. Vitamina. Primeiro kit. Muita coisa. Tô levando muita coisa. O que que é isso, cara? Tweezers. É tipo pinça. Vou pegar uma. Sutura. Vamos pegar um negócio pra suturar. De repente a gente tem um corte, né? Ótimo. Tem mais aqui, galera. Mais aqui. Eu vou encher meu inventário de... De coisas importantes aqui pro nosso... Pro nosso... Pra nossa sobrevivência, cara. Vamos pegar um... Mais um pouco. É bom saber que aqui tem uma... Tem um... Um resto de... De... Coisas médicas. É bom marcar esse lugar aqui, cara. Pra gente não esquecer. Se precisar voltar. Não vou poder levar tudo, tá ligado? Vamos descer, cara. Eu tenho que achar algum lugar que tenha arma. Ou... Uma casa que tenha oficina. Pra poder fazer... Mais umas ferramentas pra mim. Por enquanto, dá pra fazer alguma coisa? De carpintaria? Hum... Não. Egg de vida. Dá pra fazer... Bandagem esterilizada. Vamos fazer... Oito bandagens esterilizadas logo. Pra poder aliviar espaço também. E já aproveitar. Se a gente tomar algum dano. Ótimo. Bom, galera. Acabei de chegar numa esquina aqui. Que eu não sei pra onde vai levar esse caminho. Eu tô botando o jogo no zoom out aqui. Só pra ver se acha alguma coisa pra cá, cara. Porque pra lá é a região... É residencial. E nesse canto aqui? O que será que tem? Tem um zumbi ali na moita. Ok. Vamos seguindo. Ó, rapaz. Tô chegando numa esquina cheia de... Com dois zumbis aqui. Vou tentar passar devagarzinho pra cá. Tem muito zumbi aqui na região. Me viu! Vou ter que matar. Não importa. Toma! Toma, você! Morreu. Agora pisa em cima. Nossa, caramba... Toma. Toma! Calma. Morre! Morre! Cai no chão! Meu Deus, ela não cai! Toma. Toma. Morreu. Beleza, cara. Vamos seguindo. Nosso boneco tá cansado já. Que loucura. Eu vim pra um lugar que eu não deveria ter vindo. Sei lá. Tem uma horda aqui, cara. Parece que tá se formando. Uma pequena horda. Tem muitos zumbis por aqui, cara. Eu não quero saber. Eu vou passar pelo mato. Parece que estamos chegando em algum lugar perto do centro. Tem uma... Lavanderia? Aquilo ali é uma lavanderia, por acaso? Parece que sim. Mas eu não quero passar em lavanderia agora, não, cara. Eu quero passar em alguma loja de conveniência, alguma loja de arma, alguma coisa do tipo, se tiver por aqui. Poderia ter veículo no jogo, né? Seria muito mais fácil você se locomover de um lugar pro outro do que ficar andando a vida inteira. Mas fora isso, é bem divertido você ter que andar no meio de um monte de zumbi. Calma aí. Vou passar pra cá pra ele não me ver. Ah, ele me viu. Ele me viu. Toma, madido. Agora toma. Agora você vai morrer. Caramba, não consigo mirar ele no chão, às vezes. Só em cima que acerta mais fácil. Ó, agora. Por que que não pega? Ah, pegou. Pegou. Matou. Boa. A gente tá cansado. A gente tá com uma carga pesada na escola. O que que é isso aqui, cara? Essa caixa aqui. Calma. Cai. Cai, filha. Cai, filha. Por favor. Eu não consigo derrubar. Toma. 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 É, é, é. Caramba, caramba. Não! Foi mordido. Não! Foi mordido. Danada! Vampira! Morre, zumbi! Morre, zumbi! Ah, meu Deus. Ela não morre. Nosso boneco tá cansado, né? Cai no chão. Meu Deus. Nossa, ela tá agarrando. Ela tá agarrando. Ela tá cansado. Tá apavorado. Por que que você não cai no chão, filha? Nossa, cara. Nosso taco não tá fazendo mais efeito nenhum. Morre. Morre agora. Beleza, galera. A gente tá arranhado. E vamos botar um desinfetante. Vamos botar uma bandagem logo em cima, cara. Pra estancar esse sangramento. Espero que não seja um ferimento que deixe a gente infectado, cara. Espero que a gente não vire um zumbi. É aqui que eu queria? É aqui? É aqui mesmo, galera. Tá vendo esses pregos aqui? A gente aperta o negócio de craftar e vamos aqui, ó. Em carpintaria e já vamos fazer com o martelo, o prego e o taco. A gente consegue fazer um taco com pontas de prego. Que é muito melhor no ataque. Maravilha. Fizemos uma. Dá pra fazer mais alguma coisa por aqui que eu não tenha visto? Parte elétrica. Vela. Por enquanto tá de boa. Por enquanto tá de boa. Corta de lençol. Rapid sheet. Legal. E aqui, o que nós temos pra cá? Lembrando que muitas coisas que a gente tem de conhecimento, muitas coisas de craftar, a gente tem que aprender pra poder depois fazer. Vamos lá. O que eu posso pegar aqui? Fazio e linha. Linha às vezes é bom pegar. E pra cá. Eu tô ficando sem espaço na minha mochila. Tá na hora de comer alguma coisa pra poder liberar espaço. Vamos comer essas batatas fritas aqui. Eu tô com dor. Então vamos tomar um remédio pra dor, cara. Cadê o remédio pra dor? Tá aqui. Aham. Vamos tomar um analgésico. Que é aliviador. Que é até melhor pra combate. Ok. E o meu kit socorro agora não precisa. Nossa bandagem tá de boa ali. Tamo cansado. Carregando muita coisa. Vamos comer mais uma fruta, mais alguma coisa. Pra poder liberar espaço logo. Nossa, quanto sangue ali. Calma aí. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Tem uma luz piscando ali em cima. O que será que tem aquela luz ali piscando, cara? É uma espécie de motel isso? Um motel? O que é isso aqui, cara? Vamos entrar aqui na nossa luz piscando. O que tem aqui piscando? É um abajur. Apenas isso. Vamos desligar esse abajur. E aqui tem alguma coisa? Nada. Opa. Barulho de porta batendo. O que será que tem que tacar? Calma, cara. Bota o taco na mão. Prepara. Será que só tem quartos? Só tem quartos. Nada pra cá. Ok. Bom, galera. Estamos chegando a uma região nova na cidade. Ih! Tem uma zumbi atrás de mim. Deixa eu derrubar ela. Vem. 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 Toma. 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 Ela não cai, né? Combo. Dá combo nela. Dá combo nela. Nossa, ela não cai? Ela é muito forte ou eu tô muito fraco? Eu não faço ideia. Vamos segurar aqui. Potência. Dá uma ré. E 3, 2, 1. Derruba. Cai, bicha. Nossa, cara. Como assim? Puxa a faca então na mão. Vai. 3, 2, 1. Pô, a faca tá muito melhor agora. Ai, que isso, cara? Que isso? Calma. Entra no quarto. Fecha. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Pô, taco de beijo na mão. Prepara pra porrada, galera. Calma, eu vou abrir a janela. Eu vou sair pela janela. Eu vou abrir a porta. Fingir que eu vou sair pela porta. E vou subir pela escada. Isso. Fecha a porta agora. Ah, tem outro cara aqui. Bandido. Que isso, cara? Pelo menos uma zumbi ficou dentro do quarto. Ok, vai. Caramba, cara. Segura ele. Dá porrada. A gente tá fraco, eu tô ligado. Nosso taco não tá muito bom. Vamos entrar aqui. Beleza. Calma. Vamos fazer o mesmo esquema. Não é dar um olhar bicho louco piruleta, hein? Vamos abrir a janela. Vamos abrir a porta. E... Subir. O que é isso? O zumbi sobe a janela? Que zumbi louco é esse, cara? Tá, tudo bem. Conseguimos lidar com os zumbis aqui, cara. Sem morrer. Mas agora eu preciso achar alguma coisa. Alguma arma melhor do que essa. Aqui talvez tenha. Nesse escritório. Vai começar a ficar desnoite. Sete horas da noite já. Eu preciso achar algum lugar pra poder passar a noite. Tem uma lanterna. Vou pegar essa lanterna. Ok. O que tem pra cá? Lenço. Caneta. Fósforo. Tem fósforo pra cá. Pego fósforo. Galera, eu vou ter que passar a noite em alguma casa. Eu não vou poder ficar muito tempo por aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vi aquele trailer ali embaixo. Eu vou entrar nesse trailer. Porque parece que estamos chegando a uma parte mais movimentada da cidade. Vamos esvaziar esse trailer aqui e passar a noite aqui. Ok. Aqui não tem porta. Tá do outro lado. A gente pode até craftar umas tábuas depois e trancar a porta. Vou pendurar um lençol pra o zumbi não me ver. Vamos fechar o lençol. Pra não ver. Vamos dar uma certificada que isso aqui tá vazio. Tem um zumbi morto na privada. Eu vou passar a noite nesse quartinho aqui. Fechar a porta aqui. Ok. Vamos pendurar o lençol nessa janela aqui. Que é muito escancarada. Só tem um lençol. Meu Deus. Eu vou ter que passar a noite nesse lado aqui. Deixa eu trocar aqui a bandagem dele aqui. Sterilizada. Beleza. Estamos recuperando o nosso machucado. Aos poucos a gente vai se entendendo com o jogo. Bom, galera. Então é isso, meus irmãos. A gente tá se acostumando com o jogo. Ele tem muita coisa. O jogo é muito profundo na questão da sobrevivência. Vocês viram que não é fácil matar um zumbi. Como outros jogos de zumbi. É muito difícil. Você se tomar uma porrada dele. Já era, cara. Você vai morrer. Esse modo aqui é o modo mais fácil. Imagina. Esse aqui é o modo mais fácil que tem. A gente já nem passou pra uma semana. Os zumbis estão aprendendo a ser zumbi. Então eles estão zumbis babies aqui. Level 1 noob. E a gente tá aprendendo com eles, cara. Tá gostando, meu irmão? Quer que a gente vá pra um nível mais forte? Deixa no comentário. Deixa o teu like. Se inscreva no canal, caso esteja gostando. É isso aí, meus irmãos. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e um forte abraço!